Hoje trago mais um computador, um LG Ultra PC. Nesta série vou mostrar tudo sobre este computador, desde o unboxing, análise, especificações da tecnologia, demonstrações, testes, como abrir e a capacidade de upgrade e reparação, para ficares a conhecer tudo sobre este computador. Mas antes, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Este é um dos novos computadores da LG para trabalho, mas também bom para gaming, o LG Ultra PC 14. Anteriormente, já fiz o unboxing para mostrar o computador e falei das especificações gerais, e mais tarde vou fazer demonstrações. Mas neste vídeo, vou entrar em detalhe nas especificações da tecnologia e características deste computador. Mas tome atenção que este é um modelo de gama alta e tem um preço de 1100€. Então, em relação à tecnologia, tem um processador AMD Ryzen 5 5625U, a velocidade do CPU são 2.3 GHz, até ao máximo de 4.3 GHz, tem 6 processadores com hyperthreading, tem 16 GB de memória RAM LPDDR4X, a uma velocidade de 4.266 MHz, um disco NVMe M.2 de 512 GB, uma GPU integrada AMD Radeon Vega Graphics, um ecrã de 14 polegadas, com uma resolução de 1920x1200, num formato de 16x10, tem um teclado QWERTY com teclas de funções, uma webcam integrada de 1080p, um microfone integrado duplo, uma bateria de 72Wh, com um carregador de 65W, que oferece uma autonomia de 18.5 horas. De áudio, tem duas colunas de 1.5 watts, com tecnologia DTS-X Ultra, e traz o sistema operativo Windows 11 Home. Em relação à conectividade, tem Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, uma porta USB 3.0 tipo C, duas portas USB 3.2 Gen 2 tipo A, uma porta HDMI 2.0, um leitor de cartões microSD, e um jack 3.5 mm, que é um combo para auscultadores e microfone. Em relação às características físicas, o ecrã é anti-reflexo, o ecrã tem uma diagonal de 30,2 cm, portanto 14 polegadas, o computador tem um comprimento de 313,9 mm, uma largura de 220,5 mm, e uma altura de 16,3 mm. Pesa 1.4 kg, a cor é preto maté, e o material é alumínio e plástico. Internamente, este computador tem dois slots M.2 para NVMe, com tamanho 2280, outra conectividade M.2 para Wi-Fi, com tamanho 2230, a memória RAM é on-board, não permite ser substituída, tem uma socket FP6, mas sobre a capacidade de upgrade, vou fazer um vídeo dedicado a isso quando abrir o computador, e poderás ver tudo o que podes reparar e substituir. Agora, as características que não tem, que pode ser um fator importante na escolha de um computador, porque algumas tecnologias estão em desuso, ou não foram incluídas neste computador, e pode precisar de determinada conectividade, e o computador não ter. Então, não tem ecrã tátil, não tem leitor de impressão digital, não tem reconhecimento facial Windows Hello, não tem um obturador de privacidade para webcam, não tem um leitor de cartões SD, tem apenas micro SD, não tem Thunderbolt 4, não tem uma ficha RJ45 para um cabo de rede, não tem uma placa gráfica discreta, não tem um teclado retroiluminado, nem tem teclado numérico, não permite substituir a memória RAM, e não tem leitor de DVD. Agora, vamos entrar em mais detalhe nas especificações do processador. Então, o processador é um AMD Ryzen 5 5625U, é do segmento mobile, a data de lançamento foi no primeiro trimestre de 2022, tem uma arquitetura Zen 3, uma litografia de 7 nanómetros TSMC FinFET, tem 6 núcleos e 12 threads, a frequência normal é de 2.3 GHz, e a frequência turbo 4.3 GHz, a socket é uma FP6, tem 16 MB de cache, um TDP de 15 watts, o tipo de memória suportada é DDR4-3200, ou LPDDR4-X4267, suporta ao máximo de 64 GB de memória, e permite 2 canais de memória. Portanto, trabalha em dual channel. E por agora, é tudo o que tenho para dizer sobre as especificações e tecnologia deste computador, e espero que esta informação tenha sido útil para escolheres o melhor computador para ti. Com estas especificações, não é o melhor computador para gaming, mas é um computador muito bom para trabalho e produção. Este processador Ryzen 5 será mais do que suficiente para isso, e pesa apenas 1.4 kg, por isso é muito fácil de transportar, mas é possível encontrar computadores mais leves. Apesar das especificações serem muito boas no papel, não quer dizer que a qualidade seja boa, porque eu experimentei a webcam e o microfone, e a qualidade de vídeo e áudio é muito fraca. Por isso, irei fazer testes e demonstrações de toda a tecnologia e deste computador. Subscreve para veres os resultados. Este foi mais um vídeo sobre o computador LG Ultra PC, mas vão ver mais vídeos sobre este notebook PC. Vou abordar tudo sobre este equipamento, diz do unboxing, análise, testes de velocidade e bateria, como fazer upgrade e reparar, para poderes decidir se deves comprar este computador. Agora, subscreve ao canal, porque eu publico novos vídeos todas as semanas, mete um gosto no vídeo, e se tiveres alguma questão sobre este computador, escreve nos comentários.